2, 1, 2 Ela é toda piriguete, ela tá bombando Acorda de manhã com um bafo de camelo E todo mundo acha que ela caga chocolate Ela pida muito fedido, igual a todo mundo Ela tem bunda grande, toda trabalhada Faz academia, anda sempre na moda Ela não fica assim, não, ela me dá moral Ela vai te seduzir, até você passar mal Quero ficar rica, quero ficar rica Tô te provocando porque sei que é um trouxa Quero ficar linda, quero ficar linda Tô atrás de um velho safado só pra mim me promover Quero ficar rica, quero ficar rica Tô te provocando porque sei que é um trouxa Quero ficar linda, quero ficar linda Tô atrás de um velho safado só pra mim me promover Tô atrás de um velho safado só pra mim me promover Tô atrás de um velho safado só pra mim me promover Tô atrás de um velho safado só pra mim me promover